Hoje eu vou cantar uma canção que fala de uma pessoa que está muito cansada, cansada de viver de aparências e talvez você esteja vivendo assim, vivendo uma vida que parece que não é sua, vivendo para agradar as pessoas, vivendo fingindo alguma coisa, essa canção fala isso, chega de viver de aparência, chega de pensar somente em mim, chega de viver só para o que eu quero, cansei de ser assim. E que essa música fale com você, talvez você esteja se escondendo de alguma coisa, colocando máscaras na sua frente, chega disso, viva uma vida com Deus, leve, uma vida cheia da presença do Senhor, sendo que o Senhor te preparou para ser. Então que essa canção fale com você, assim como ela fala comigo. Os momentos mais complicados da vida, né? A gente tem sempre aquela canção que nos mostra tudo que a gente está vivendo. Que essa canção, seja essa canção. Pai, te busquei por muito tempo, com a intenção errada, só pensava em mim, Mas percebi o que eu estava fazendo. Não existia adoração, sem nenhuma intenção, só que eu sei de ser assim. Preciso te adorar pelo que é, e não pelo que posso fazer por mim. Preciso te adorar pelo que é, e não pelo que posso fazer por mim. Preciso te adorar pelo que é, e não pelo que posso fazer por mim. Preciso te adorar pelo que é, e não pelo que posso fazer por mim. Preciso te adorar pelo que é, e não pelo que posso fazer por mim. Preciso te adorar pelo que é, e não pelo que posso fazer por mim. Preciso te adorar pelo que é, e não pelo que é, e não pelo que posso fazer por mim. Preciso te adorar pelo que é, e não pelo que posso fazer por mim. Fiz a faltar, fiei em cima de Ti Fiei em cima de Ti, Senhor Na Tua presença, Deus Não quero ser mais um filho Derrama sobre mim o que ainda falta Fiquei em cima de Ti Chega de viver para o que quero Chega de pensar somente em mim Chega de viver de aparência Eu sei que será fim Preciso Te adorar pelo que és Que não me leve pode fazer por mim Derrama sobre mim o que ainda falta Me enche de Ti Me enche de Ti Derrama sobre mim o que ainda falta Me enche de Ti Me enche de Ti, Senhor Que você seja cheio de Deus Eu sei... Eu sei...